O que é que tu me dá Eu já fiz de tudo, não consigo te esquecer O que é que tu me dá se eu parar de beber? Eu já fiz de tudo, não consigo te esquecer O que é que tu me dá se eu parar de beber? Eu bebo porque gosto, paro quando quiser Já pensei em parar, ver se larga do meu pé Ela fala demais, diz que não tem solução Eu paro de beber se tu me dá seu coração Eu paro de beber se tu me dá seu coração O que é que tu me dá se eu parar de beber? O que é que tu me dá se eu parar de beber? Eu já fiz de tudo, não consigo te esquecer O que é que tu me dá se eu parar de beber? Eu já fiz de tudo, não consigo te esquecer O que é que tu me dá se eu parar de beber? Meu coração não bate, ele dispara por você A noite ficou triste, se não posso mais beber Vou ter que reparar e chegar uma decisão Eu paro de beber se tu me dá seu coração Eu paro de beber se tu me dá seu coração O que é que tu me dá se eu para de beber? O que é que tu me dá se eu para de beber? Eu já fui de tudo, não consigo te esquecer O que é que tu me dá se eu para de beber? Eu já fui de tudo, não consigo te esquecer O que é que tu me dá se eu para de beber? Meu coração não bate, ele dispara por você A noite ficou triste, se não posso mais beber Vou ter que reparar e chegar uma decisão Eu paro de beber se tu me dá seu coração Eu paro de beber se tu me dá seu coração O que é que tu me dá se eu parar de beber? O que é que tu me dá se eu parar de beber? Eu já fiz de tudo, não consigo te esquecer O que é que tu me dá se eu parar de beber? Eu já fiz de tudo, não consigo te esquecer O que é que tu me dá se eu parar de beber? O que é que tu me dá se eu parar de beber? Eu já fiz de tudo, não consigo te esquecer O que é que tu me dá se eu parar de beber? Eu já fiz de tudo, não consigo te esquecer O que é que tu me dá se eu parar de beber? Eita é nóis, é floreçosa e delícias de forró A onda agora é teclado velho, simbora, é nóis Ando falando que meu teclado é velho, além de tudo ele tá fora de linha Eu faço a festa, forró e piseiro e a galera na zoeira dançando a pisadinha Ando falando que meu teclado é velho, além de tudo ele tá fora de linha Eu faço a festa, forró e piseiro e a galera na zoeira dançando a pisadinha Vem, 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 chega pra cá e vem dançar a pisadinha Vem, 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 meu piseiro tá animando, tá cheio de gatinha Vem, 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 chega pra cá e vem dançar a pisadinha Vem, 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 meu piseiro tá animando, tá cheio de gatinha Vem, 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 Aonde eu chego a galera animada tem forró de vaquejado e a galera quer dançar Vem, 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 chega pra cá e vem dançar a pesadinha Vem, 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 meu piseiro tá animado, tá cheio de gatinha Vem, 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 chega pra cá e vem dançar um pacadão Vem, 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 quando sou do forró agitando a multidão Vem, 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 chega pra cá e vem curtir o pacadão Vem, 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 quando sou do forró agitando a multidão Bacana pessoal, Evandro Souza, delícias do forró Bacana 2024 Eles são de Goiás Então nós estamos saindo de Goiânia Aqui no nosso simulador Um abraço aí Para nosso amigo Flávio Silva Divulgações Que é lá de Gravatar No Pernambuco Ele que pediu para a gente fazer E mandou a foto para a gente Para a gente fazer Delícias do Forró e Vando Souza Tamo junto Pessoal, hoje é só 15 minutos Mas se atingir a pontuação legal Acima de mil em dez dias Nós vamos para a carreta Tamo junto Se tiver mais música pode mandar Lá na nossa live é até duas horas Uma hora está pouquinho Uma hora de live está pouco A nossa carreta na Top Show Vando Souza, a gente está concorrendo Abraço aí a todos Do Gravatar e também de Goiás Muito sucesso a todos Bora lá, solta mais uma Bora de subiá Alô, seu polícia Por favor Vem nessa bandida Oh, me leve junto com ela Real-me lá dentro da cela Deixa pro resto da vida Oh, seu polícia Prenda essa danada Mas não me leve junto com ela Não Ei, tia noz Já vamos nos seus ideias Do forró Quando você se foi Nesse cadmim Se despediu Eu chorei, sofri demais Você nem olhou pra trás Pegou o voo e partiu Quando você se foi Nesse cadmim Se despediu Eu chorei, sofri demais Você nem olhou pra trás Pegou o avião e sumiu Alô, seu polícia Por favor Prenda essa bandida Oh, me leve junto com ela Real-me lá dentro da cela Deixa pro resto da vida Ela roubou Ela roubou O meu coração Hoje eu vivo aqui sozinho Triste sem os seus carinhos Sofrer na solidão Ela roubou Ela roubou O meu coração Hoje eu vivo aqui sozinho Triste sem os seus carinhos Sofrer na solidão Quando você se foi Nesse cadmim Se despediu Eu chorei, sofri demais Você nem olhou pra trás Pegou o voo e partiu Quando você se foi Nesse cadmim Se despediu Eu chorei, sofri demais Você nem olhou pra trás Pegou o avião e sumiu Alô, seu polícia Por favor Prenda essa bandida Então leve ela embora Porque ela é A razão da minha vida Alô, seu polícia Por favor Prenda essa bandida Oh, me leve junto com ela Real-me lá dentro da cela Deixa pro resto da vida Ela roubou Ela roubou O meu coração Hoje eu vivo aqui sozinho Triste sem os seus carinhos Sofrer na solidão Ela roubou Ela roubou O meu coração Hoje eu vivo aqui sozinho Triste sem os seus carinhos Sofrer na solidão Eita nóis, é a delícia do forró No volume 6 Senhora A rocha Assim que eu vivo O bebê vem correndo Vem me ver O bebê vem correndo Vem me ver Sou apaixonado por você Estou apaixonado por você O linda não sou nada sem você O linda não sou nada sem você O seu olhar me fez apaixonar O seu olhar me fez apaixonar O linda vem correndo me encontrar Tô linda vem correndo me encontrar Só o teu amor me dá prazer Só o teu amor me dá prazer Ah, minha vida Só fica pensando em você Ah, minha gatinha Vem correndo, vem me ver Catinha manhosa Eu quero lhe ver Catinha manhosa Eu quero viver Bem cenouradinho com você Catinha manhosa Eu quero lhe ver Do meu lado outra vez Catinha manhosa Eu quero viver Bem cenouradinho com você Ô baby vem correndo, vem me ver Ô baby vem correndo, vem me ver Que sou apaixonado por você Estou apaixonado por você Ô linda não sou nada sem você Ô linda não sou nada sem você O seu olhar me fez apaixonar Ô linda vem correndo me encontrar Só o teu amor me dá prazer Só o teu amor me dá prazer A minha vida só fica pensando em você A minha gatinha vem correndo, vem me ver Gatinha manhosa, eu quero lhe ver Do meu lado outra vez Gatinha manhosa, eu quero viver Bem coladinho com você Gatinha manhosa, eu quero lhe ver Do meu lado outra vez Gatinha manhosa, eu quero viver Bem coladinho com você Bacana pessoal, é por aqui onde nós fica É, mas estamos aguardando aí Aguardando fazer a nossa carreta live Com o Vando Souza e Delícias do Forró Basta atingir uma pontuação aí Abraço aí para os nossos amigos aí Delícias do Forró, Vando Souza E também para o Fábio Silva Divulgações de Gravatar no Pernambuco Tamo junto Um abraço Fui Abraço para o pessoal do Shaq Love também Que é a nossa turma da carreta Tá bom? Da live de carreta Tamo junto Abraço para o pessoal do